Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero e nós vamos estar fazendo hoje uma aula de forró. Isso mesmo, aqui no canal da Odri uma aula de forró pra você aprender um forró bem legal, tá bom? Vamos trabalhar o forró mais conhecido pela galera aí e você vai fazer o seguinte, se você não é inscrito no canal da Odri se inscreve, curte o vídeo aqui e quer saber mais sobre o meu trabalho Tocando Bateria do Zero no YouTube, beleza? Vamos pra aula! Esse ritmo nós vamos trabalhar em dois por quatro ou seja, dois tempos de ser mínima Se você não entende nada de partitura e quer aprender mais entre em contato comigo, tá meu WhatsApp aí embaixo pra você aprender sobre partitura, beleza? Vamos lá! Então dois por quatro, vamos contar dois tempos tá bom? Então você vai contar um, dois um, dois, beleza? Nesse caso nós vamos fazer assim, ó um, e ou seja, você vai colocar três timbais vai ficar um, e dois, e um, e dois, e beleza? Ó um, e dois, e um, e dois, e e aí nós vamos colocar uma caixa nós vamos colocar uma caixa logo no um então fica um, e, e tá vendo? Ó um, e, e um, e, e e aí você vai colocar uma caixa no A que a gente, quando você está trabalhando em semicolcheia nesse caso cabe em quatro notas por tempo então fica assim, ó um, e, e, a como se fosse, ó um, dois, três, quatro tá vendo? Ó um, dois, três, quatro no caso um, e, e, a ou um só isso um tá bom? então, ó treina bastante isso, tá? o tempo dois já vai ser o seguinte nós vamos colocar um bumbum no dois dois, e e tá vendo? dois, e e beleza? tranquilo até aí dois, e e dois, e e tá vendo? vamos juntar as duas partes fica assim um, e, e a dois, e e a de novo um, e, e a dois, e e a um, e, e, a dois, e, e, a um, e, e, a dois, e, e, a beleza? e agora vamos abrir o chimbau o que você vai fazer? você vai abrir o chimbau aqui, ó um, e, e, a dois, e, e, a no terceiro chimbau nesse bloquinho de três, ó um, e, e no e tá? no tempo e você vai abrir o chimbau um, e, e, a tá bom? ó um, e, e, a tá, ó na caixa e aqui no bumbum tá? então no tempo um no tempo dois beleza? então fica um, e, e, a dois, e, e, a um, e, e, a dois, e, e, a o Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima aula. Se inscreva.